A tia aqui tá meio molhada. É... Que cara é essa? Então... O que foi, Daniel? Bem que eu estranhei quando o seu Abel ligou dizendo que eu tava subindo. Por que isso? Aconteceu alguma coisa? Vamos conversar lá no quarto? Eu queria conversar com você antes de... Não, eu tô ficando nervosa. Me fala! O que foi? Foi alguma coisa com seu pai? Com algum amigo nosso? Fala! Fala! Fica comigo aqui no quarto. Ai meu Deus! Pronto, pode falar. Foi a Thaís. O que a Thaís fez agora? Você não vai me dizer que ela conseguiu fugir? Ela se matou. A Thaís tá morta? Como que ela se matou? Onde foi que ela se matou? Aqui. Na cozinha. Daís. Você tem certeza? Tem. A Thaís se matou? Uhum. Ela tá morta agora? Na nossa cozinha? É. Meu Deus. Meu Deus. Que criatura estranha. Quando parecia que ninguém ia conseguir colocar um fim às maldades dela? Não parecia que ela ia fazer de tudo pra conseguir? O que eu nem sei. Eu nem sei o que ela queria. Eu não sei se ela queria dinheiro. Eu não sei se ela queria poder, se ela queria fazer o mal. Pelo simples prazer de fazer mal. Quando parecia que ninguém ia conseguir detê-la, ela resolve colocar um fim. E se mata. Aqui, no lugar onde eu e você vivemos. Será que isso foi um requinte de perversidade dela? Pra deixar a marca dela pra sempre na nossa casa? Na nossa vida? Será que ela achou que a lembrança de tudo que ela fez não foi o suficiente? Daniel. É difícil pra mim dizer isso, mas... O que eu tô sentindo... Eu não sei. Mas é alguma coisa parecida com a Lívia.